O Xelenk chamando, é o Bruno Guerra de que tem informação, ele quer falar sobre a condenação do sujeito que matou uma mulher aqui na nossa região, uma influenciadora, os detalhes com você Bruno. É isso mesmo Sal, o tribunal do júri ali de Cianorte condenou a 28 anos esse homem de apenas 21 anos de idade, justamente porque ele foi ali denunciado pelo Ministério Público pela morte da convivente dele, uma mulher de 44 anos que era influenciadora digital, esse crime aconteceu no dia 9 de maio do ano passado em Japurá, o homem ele foi candenado por homicídio qualificado, sendo feminicídio uma das qualificadoras, justamente no dia ali da agressão, segundo as aborações, este homem pegou uma panela de pressão e bateu diversas vezes na cabeça desta mulher, depois inclusive jogou aquele líquido que estava fervendo na panela contra a mulher, o que causou queimaduras graves do corpo dela e depois ainda saiu de casa, fugiu, foi até a casa do pai dele. O pai dele então foi até a residência, viu o que estava acontecendo, acionou o socorro, mas a mulher não pôde ser salva, ela acabou morrendo. E por isso agora o júri ali de Cianorte então condenou este homem a 28 anos de prisão, Sal. Eu lembro desse caso, porque foi um caso revoltante, ele pegou a panela de pressão que estava no fogão, meteu a panela de pressão na cabeça dela, desmaiou ela, abriu a panela, jogou o que tinha dentro nela, queimou e deu mais umas paneladas e depois fugiu. Agora saiu a condenação, 28 anos de cadeia na prisão, regime fechado para ele pagar pelo crime que ele cometeu. Muito obrigado Bruno, já já eu volto com você com outras informações.